Inclusive, a gente tem aqui muita gente já falando da possibilidade do Flamengo conseguir ser campeão, e a gente teve também uma imagem que o Flamengo postou do Gabigol sorrindo, rindo à toa, e aí ele repostou o Flamengo, ele repostou a foto dele sorrindo, e ele colocou um riso, o Flamengo colocou um riso, e marcou o Gabigol, um riso de cada lado, e ele repostou, estou feliz não, você que está, botou o bonequinho rindo, e coraçãozinho, cara, porque a vitória foi do Flamengo, então ele querendo dizer que não é ele que está feliz, é o Flamengo que venceu o Vasco, ele sabe mexer com as massas, o Gabigol é a especialidade dele, e o Flamengo, então, segundo o Globo Esporte, avança na negociação por renovação com o Gabigol até 2028, o clube está na etapa final das conversas pela permanência do atacante, então nós estamos em 2023, com o ano que ele tinha até 2024, se mantém, mais 4, vai até 2028, tá? As partes avançaram aí até o fim de 2028, está bem encaminhado, há meses em busca de um consenso em todas as cláusulas do contrato, as recentes conversas trataram de reajuste salarial e bonificação por metas, há ainda, porém, algumas minutas do contrato em discussão, tá? Matéria da Letícia Marques, tá? Nossa amiga Letícia Marques. Olha só, só para passar para vocês, que ela disse que a negociação estava no radar há um ano, e desde o título da Libertadores em Guayaquil, que estavam nessa negociação, e as conversas ganharam força no início do segundo semestre de 2023, quando o Gabigol e seu agente, o Júnior Pedroso, iniciaram as reuniões com o Marcos Braz e o Bruno Spindel no Ninho do Urubu. As partes estiveram aí otimistas pelo final feliz, desde as primeiras conversas, e a vontade de permanência era mútua, não à toa, o Flamengo se antecipou em mais de um ano para alinhar o acerto, né? Tinha que ver tudo quanto era detalhe do contrato, para não ter nada que tivesse errado, e a negociação estava devagar, mas o Flamengo, não é que o Flamengo tinha perdido o interesse porque ele não vinha bem, nada disso, até porque ele ainda não está 100%, ele ainda não teve uma melhora, ele apresentou, óbvio, fisicamente, aparentemente estar melhor, e já entrou muito bem nesse jogo agora, teve uma atuação boa nos minutos que ele esteve em campo, brigou muito, né? Foi aquele Gabigol que a gente estava acostumado a ver, que empolga a galera, mas isso não teve nada a ver, não teve correlação com a questão da diretoria querer ou não renovar o fato que ele não estava bem, tá gente? Até porque ele não melhorou ainda 100%. A questão é que o clube estava focado na final da Copa do Brasil, não deu, mas a situação foi compreendida pelo staff do atleta, segundo a Letícia Marques, tá? A renovação com o Gabigol foi tratada como prioridade por Marcos Braz e pelo Departamento de Futebol como um todo. Eles sabem do poder de decisão que tem o Gabigol, que é um jogador decisivo, internamente, os membros da diretoria deixaram claro que não abririam mão do maior artilheiro da atual geração, nem do Bruno Henrique, tá? Dos dois. Não quiseram abrir mão de nenhum dos dois e fariam esforço pela permanência dos dois, né? A Letícia fala do camisa 10, do Gabigol, mas a verdade é que eles não abririam mão de nenhum dos dois, nem do Arrascaeta e nem mesmo do Everton Ribeiro. Eles querem o Everton Ribeiro por mais um ano no Flamengo, né? Conforme ele já tá com a idade mais avançada, mas conforme o desempenho continuar bom, vai ficando no Flamengo. O Landim tem aí o contato direto com o jogador, participou aí diretamente das conversas pra renovação. O contrato ainda não foi assinado, mas a expectativa é que seja firmado já nas próximas semanas. A Letícia fala que o Mauro César também noticiou o avanço na negociação, primeiramente no caso, né? Mas eu lembro que o Mauro noticiou também. E a gente, cara, fica feliz que o Flamengo tá renovando, né? Com alguns dos seus principais jogadores. A gente entende a fase ruim que tá passando o Gabigol. Eu só... A minha única crítica com relação à renovação do Gabigol foi o tempo de contrato. Eu acho que poderia ter sido dois anos mais, somando um que já tinha, fechava três anos de contrato, igual o Bruno Henrique, e reavaliava mais pra frente. Eu, sinceramente, acho que cinco anos no total é muita coisa. Olha só. Vai muito além dessa gestão, né? Passa quatro anos... Vai varar a próxima gestão. Por exemplo, o próximo presidente do Flamengo, o contrato do Gabigol, o Gabigol ainda fica um ano a mais do que o próximo presidente do Flamengo. É muita coisa. É muita coisa. Pra um jogador que vive uma fase meio complicada e que também não é mais nenhum garotinho, né? Também... Falar aqui do Fabrício Bruno, né? Que reforçou aí o sonho do Flamengo ainda ser campeão. É a fala do Gab. Se em três minutos acreditamos que poderíamos ver uma final... virar uma final e ser campeão... Por que não podemos acreditar agora? Nunca desacreditamos de nada. Trabalho de formiguinha. De pouco em pouco vamos tirando a vantagem. E se fizermos por merecer, que possamos comemorar. Cara, aí vai ser fantástico, né? É trabalho de formiguinha mesmo. E eu... Cara... Eu fico na torcida que realmente isso possa acontecer, porque seria espetacular. E com relação ao Cebolinha, hein? O Bola VIP trouxe que o Tite acabou de fazer isso. Não tem mais volta. Treinador do Flamengo toma decisão sobre Everton Cebolinha logo após chegar ao clube. A chamada é meio forte, né? Tite vem se empenhando nos bastidores do Flamengo buscando a evolução da equipe para 2024. Eles falam que o Tite tomou uma decisão... Acabou de fazer isso. Não tem mais volta. Treinador toma decisão sobre Everton Cebolinha. E aí a matéria traz o seguinte. Tite vem realizando um trabalho especial com o jogador que chegou a ser convocado pelo treinador quando mandava a seleção. e é muito bem visto pelo profissional. Para quem pensava que a decisão era tirar o Cebolinha, não. Não é. Mas diante do baixo rendimento em campo, o técnico entende a necessidade da realização desse trabalho para dar mais confiança ao jogador. O objetivo é que ele consiga apresentar uma evolução em campo e ajudar a equipe na busca por títulos. Com o contrato até 2026, o jogador tem 27 anos e chegou aí também ao Flamengo gerando expectativas nos torcedores. Então ele tem mais aí três anos de contrato. Vai até os 30 anos no Flamengo. Diante disso, entendendo a importância desse profissional em campo e o quanto ele pode ajudar a equipe nas pretensões de 2024, a gestão vem se empenhando para ajudá-lo a retornar aos tempos de glória. E o Tite quer chamar essa responsabilidade de recuperar o Cebolinha para ele. Já bateu o martelo e quer recuperar o Cebolinha. Olha, o PVC falou sobre a permanência do Bruno Henrique. O Palmeiras entende que estão fechados Flamengo e Bruno Henrique. O Flamengo ganhou a briga. Flamengo ganhou a briga. O entendimento do Palmeiras é que os empresários do Bruno queriam que ele fosse para o Palmeiras porque a proposta era melhor, mas que o Bruno Henrique sempre preferiu ficar no Flamengo. Os empresários gostariam de ter atendido a proposta do Palmeiras, mas o que prevaleceu é que o Bruno Henrique queria ficar no Flamengo. que a família dele queria ficar também no Rio. Então, chupa Palmeiras. E o PVC é palmeirense também, né? Está dando explicação, né, PVC? Chupa Palmeiras. Aí, olha só, passar para vocês, cara, que o presidente aí do Fortaleza deu uma ironizada no chororô do Botafogo. Aí, o Marcelo Paes, né, em entrevista à rádio Jovem Pan, presidente do Fortaleza, falou o seguinte, o Botafogo quer pegar o Fortaleza mais fragilizado. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Porque pouco tempo atrás, o mesmo Botafogo reclamou publicamente que jogou na quarta-feira e teria que jogar no sábado clássico contra o Flamengo. Ou seja, ele destroçou o Botafogo. O Botafogo foi destroçado pelo presidente do Fortaleza. Na cara não, presidente. Na cara não. Pelo amor de Deus, na cara não. Olha, eu fico impressionado, cara. Os caras, isso tudo é medinho, porque vocês já falaram que eram campeões, a maioria dos torcedores dizendo já somos campeões e não está tão decidido assim. Podem ser, devem ser, né? São aí os maiores favoritos. Mas o Caçapa falou que sentia cheirinho do título já, né? Os Botafoguenses falando que já estão sentindo o cheiro do título. Olha que esse negócio de cheiro é perigoso, tá? O Flamengo lá nos anos de 2016 e 17, 18 também, né? Teve esse negócio de cheiro aí, rapaz. O Flamengo ficou no cheiro em 2017, 16, 17, 18. Era uma loucura, uma tristeza. O negócio de cheiro é complicado. Depois o Flamengo começou a cheirar título, né? Aí pra valer. O Flamengo, dois brasileiros... Pega só, 2019, 20, 21, 22. 23 ainda está fraco. Mas, olha, duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa, três Cariocas. Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein? Foi tricampeão carioca, né? Dois em cima do Fluminense, depois deu a forra pro Fluminense, mas tudo bem. Mas a verdade é que o Flamengo é o maior, mesmo com 2023 ruim até agora, é o maior campeão do Brasil de 2019 pra cá, nos últimos cinco anos. O Palmeiras não ganhou nada esse ano também e manteve-se o Flamengo mais, o maior campeão. Tá? O Rodrigo Matos trazendo que a Globo ofereceu 1,1 bilhão pelos direitos. Lembrando que a Libra é formada por nove clubes. Tá? Então é 1,1 bilhão pra nove clubes. Tá? Então, são, ó, Flamengo, Corinto. Flamengo leva a maior parte. Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e Bahia. Há outras oito equipes da Série B e C também. A informação sobre a proposta da Globo foi dada pelo site da própria emissora e confirmada pelo Rodrigo Matos. A oferta valeria pelos direitos do brasileiro a partir de 2025, já que a emissora detém contratos com o clube até o próximo ano. E, com os clubes, né? E incluiria todos os direitos de TV aberta, fechada e pay-per-view. São 171 jogos na Série A atualmente, 45% do total. Esse valor do atual contrato da Globo para todos os clubes pelos direitos da TV aberta e fechada. A Libra avaliou como positivo ter uma proposta da Globo pelo pacote por reconhecer que o negócio será em bloco. Anteriormente, a emissora tinha feito uma oferta com condições iguais para todos os clubes da Libra e da Liga Forte Futebol. Ao mesmo tempo, envolvidos no negócio pela Libra continuam a entender que o montante representa um valor inferior ao que eles avaliam como percentual dos clubes da Libra na Série A. Seu objetivo é ter um percentual bem acima da Liga Forte Futebol. Então, quem está na Liga Forte Futebol, já viu, né? As negociações devem continuar, assim como as conversas com o fundo Mudabala. Mubadala. Mubadala. Até agora, não foi selado acordo para a venda de 20% dos direitos ao fundo árabe, sendo que alguns clubes não desejam comercializar essa fatia. Ainda não houve uma proposta da Globo para a Liga Forte Futebol, isso porque as negociações não estão avançadas e os clubes da Liga têm priorizado fechar o acordo com os investidores Serengeti e LCP para vender parte de seus direitos. Isso vai dar uma confusãozinha ainda, e os clubes lá da Liga Forte Futebol são mais fracos, óbvio, né? Você tem na Libra, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Atlético Mineiro e Bahia, tá? Então, a gente sabe que esse lado aqui da balança pesa mais. A verdade é essa.